Olá, galerinha! Hoje eu estou aqui invadindo o canal da Duda porque eu quero fazer uma trollagem de Páscoa com a Duda. Então, galerinha, se você gosta desse tipo de vídeo, já vai deixando seu like, se inscrevendo no canal da Duda se você não é inscrito e também não se esqueça de ativar o sininho das notificações para não perder nenhuma novidade porque o canal está super legal. Então, bora lá! Galerinha, primeiramente eu vou fazer essa trollagem com a Duda porque a Duda e o pai dela pintaram o meu cabelo de rosa. Se você não viu esse vídeo, vai estar aqui em cima nos cards aparecendo esse vídeo. Eu ainda vou preparar uma trollagem para o papai da Duda, mas agora a trollagem vai ser com a Duda. Outra coisa, galerinha. A Duda, esses dias, gravou um vídeo comigo de balafine, experimentando balafine. A Duda adora brincar e ela estava fazendo uma brincadeira comigo porque eu amo algodão doce e ela também. Ela pegava algodão doce, me dava um pedacinho só e falava, ah, eu não vou te dar, o algodão doce é meu. E algumas crianças colocaram aqui embaixo, a minoria das crianças colocaram aqui embaixo, nossa, como a Duda é egoísta. Nossa, a Duda não dá nada para a mãe dela. Galerinha, a Duda não é egoísta. O algodão doce de uva, eu comi todo o que a Duda me deu. O algodão doce branco, clássico, eu comi todo o que a Duda me deu. A Duda só comeu algodão doce rosa de tutti-frutti. Ou seja, tudo era uma brincadeira para divertir vocês, para o vídeo ficar mais engraçado, para não ficar só aquele vídeo a Duda comendo, experimentando, dizendo se gosta ou se não gosta. Então, a Duda não tem nada de egoísta. A Duda é muito boa, a Duda compartilha tudo que ela tem. Era uma brincadeira que eu faço com ela e ela faz comigo. Quando a gente tem alguma coisa, a gente fica assim, ó, não vou te dar, hein? Vai ser só meu, vou comer sozinha. Mas isso é uma brincadeira de mãe e filha que a gente faz uma com a outra. Não tem nada a ver de ela ser egoísta, dela ser ruim, dela não me dar nada. Então, vamos voltar para a trollagem, porque eu estou aqui é para fazer trollagem com a Duda. São 2h17 da manhã. A Duda estava acordada até ainda pouco, porque ela estava muito ansiosa para a Páscoa, mas ela já foi dormir. E hoje ela está dormindo no meu quarto, comigo e com um pai, porque ela estava nervosa, ansiosa, que não sabe se coelhinho da Páscoa vem ou não vem trazer ovo para ela, porque a Duda só tem 7 anos e ela acredita sim no coelhinho da Páscoa. O coelhinho vive no coração de cada criança que acredita nele. A Duda sabe sim o significado da Páscoa, que é a ressurreição de Cristo. Se o coelhinho da Páscoa não passar na sua casa, não fica triste, porque ano que vem ele pode passar. E ela estava muito ansiosa para saber se o coelhinho da Páscoa vai passar aqui em casa. Eu aproveitei que ela está dormindo lá no meu quarto e vim gravar aqui no quarto dela para vocês. Só que eu tenho que falar abaixo porque o meu quarto é aqui do lado. Então nós compramos, a Duda escolheu um ovo na loja americana para ela. E eu vou tirar o brinde, porque a Duda gosta do chocolate, mas ela quer mais o ovo por causa do brinde. Eu acho que todas as crianças escolhem o ovo por causa do brinde. E eu vou tirar o brinde. Quando ela abrir, o ovo vai vir sem brinde. Ela não vai entender porque ela foi na loja, ela comprou comigo, ela viu o ovo e eu vim aqui trazer para vocês. Eu sou tirando o brinde da Duda e amanhã a gente vai gravar a reação da Duda, dando um ovo para ela sem brinde nenhum. Então vamos ver como vai ser a reação da Duda. Galerinha, o ovo que a Duda escolheu foi esse aqui. Tinha poucas qualidades de ovos brinde. E um deles que tinha era esse aqui do Frozen, que vem com uma boneca porta joia. E foi esse que a Duda escolheu. Então eu vou tentar descolar aqui. Eu já comecei a descolar, porque é difícil. Eu comecei a descolar aqui a embalagem. Ó, tá vendo? Comecei a descolar aqui, ó. Eu vou tentar tirar isso aqui, ó. Bem direitinho. Ó, eu já tava descolando antes do vídeo começar. Vou cortar aqui, que eu tô com medo dele não ficar. Que susto. Fez um barulho lá fora, mas acho que é o paçoca. Vou tentar abrir o ovo. Vamos. Tomara que eu consiga deixar o ovo da Duda direitinho, se não, pelo menos, confiar de nada. Pronto. Cortei aqui a tesoura. Tem um barulho lá fora, mas acho que não vai ficar ovo. Tô com asimentado. Consegui abrir, ó, consegui tirar a fitinha, agora, tem que ser bem direitinho pra um monte, não pôr tudo, não pôr tudo, né? Tô conseguindo, galerinha. A vingança. Não vai ter brinde, vai ser um ovo puro. E veio a Elsa, o que ela queria ganhar mesmo. Ela tava doida pra ganhar a Elsa. Olha, galerinha, vocês vão saber primeiro que a Duda ou que o brinde que veio. Porque eu vou esconder o brinde, eu vou dizer pra ela que não veio o brinde. Eu quero ver a reação dela com esse ovo sem brinde. Então, vou fechar o ovo, vou deixar tudo direitinho. Vamos ver se eu consigo. Vou esconder isso agora. Hum, bom. Pronto, galerinha, ó. O ovo tá embaladinho de novo. Eu acho que a Duda não vai desconfiar de nada. Porque não dá pra desconfiar. Tá bem embaladinho. E na hora dela ganhar, ela vai ficar toda... Eu vou mandar ela cortar. Ah, Duda, corta logo a fita que não sei o quê. Então, até amanhã pra gente ver qual vai ser a reação da Duda em ganhar um ovo de Páscoa sem brinde. Olá, galerinha. Bom, hoje eu estou aqui pra fazer um vídeo muito, 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 mas muito gostoso, queimoso, seu chocolate. A Duda quer de novo. A Duda é sua música, Duda. Então, galerinha, hoje eu estou aqui pra fazer um vídeo muito, 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 muito gostoso, que é a vida do meu ovo de Páscoa. E, galerinha, bom dia. São nove, quase dez horas da manhã. Hoje é domingo de Páscoa, a Duda acabou de acordar e já veio correndo pegar o ovo dela. Esse ovinho foi o papai e a mamãe que comprou pra dar pra Duda de Páscoa. E eu adorei. E, gente, ele é com uma boneca porta-jojas. Eu estou muito ansiosa, eu quero de vir a Elsa. Você quer que venha quem? A Elsa. A Elsa? Ai, tomara, Duda. Mas se vir a Ana, ela também é linda, né? Que nós viemos lá penduradinha na loja. Galerinha, esse ovo, conta a história. Nós fomos ontem em quantos shoppings, Duda? Três shoppings. Pra conseguir comprar ovo de Páscoa, porque não tinha mais ovo de Páscoa em lugar nenhum. É, fomos três shoppings e nos três shoppings nós íamos nas lojas americanas, no mercado que tinha dentro do shopping e na casa e virgem, mas nunca encontrava ovo. Tinha assim, ah, tinha um ovinho ou outro, mas nunca era o que a Duda queria. Não, e eu também nem sabia o que eu ia querer. Então, para de enrolação e vamos ao vídeo. Então, bora lá. Bom, meu ovo, como eu já disse, ele é da Frozen. Se vir a Elsa, vai fazer conjunto. E é. Se vir a Elsa, também vai ficar muito legal. Então, bora ali, para de enrolação. Já estou com a minha amiga Tizoba. Tizoba, o que você está sentindo? Não está aqui no meu canal. Vamos lá cortar aqui? Porque tem pessoas que gostam de cortar aqui. É, eu puxo a rádio, você faz qualquer coisa, abre logo esse gol. Galerinha, põe aqui embaixo nos comentários. O que você acha que vai vir? Não pode adiantar o vídeo. Você acha que vai vir a Anna ou a Elsa? De brinde para a Duda. Adoro a vinha! Eu vou deixando o seu like. Chame o meu canal, caso você não se for assistido. E também não se esqueça, já que vai vir a notificação, para não perder nenhuma na verdade que eu estou se for agar. Então, bora lá! O vídeo está legal e gostoso, hein? Verdade. O brinde não veio aí dentro? Não, não deve ser. Deve vir, então? Uai, não tem nada, amor. Vamos abrir. Deve ser grande, filha. Quando o brinde é grande, não. Não veio. O quê? Não veio. O que é isso, Duda? Está de brincadeira. Não veio. Como que não veio, Duda? Veio dentro do saco, Duda. Não tem nada, filha. Veio de jeitinho. Não tem como não vir um brinde, porque você comprou outra loja, você entrou na fila, você... Vai cair o chocolate aí, vai cair daí. Cai o chocolate aí, cuidado, calma. Não tem. Dentro do saco não tem. Será que dá para trocar, Roberta? Não, não dá para trocar, porque a Duda abriu agora, ela cortou a fita. E agora? Não, não chora não, pera aí, não chora não. Respira. Chora não. Calma, não chora. Nossa. Ah, Neko, eu vou achar nota, porque eu vou lá na Americana reclamar. Não existe. Viu ontem quantos brindes as pessoas tinham rasgado os ovos e tirado os brindes? No chão jogado? Será que alguém abriu o ovo e tirou o brinde? Poxa, não faz isso com uma criança, gente. Hoje é Páscoa, a criança gosta do brinde que tem dentro do ovo. Cadê? Mostra aí o ovo que tá. Galerinha, olha como o ovo veio. Baixa um pouquinho, tá todo na sua cara. O ovo veio sem brinde, galerinha. Tem que procurar nota lá? Cadê? Ah, eu vou na Americana. Que horas o shopping abre? Ah, hoje deve... Abre hoje? Hoje? Não abre não? Não sei. Ai, meu Deus. Se não abrir hoje, ferrou, porque amanhã não vai ter mais ovo nenhum e eles não vão querer trocar mesmo. Eu vou lá ver, então. Ai, Duda. Vou ver na internet. Não, Duda, eu acho que deve ter em algum lugar. Você não deve ter achado. Não, não dá. Se tivesse, eu já teria achado. Não tá nem no saco, nem no ovo. Eu vim mais um outro dia de que eu prendi, vinha dentro do ovo. Dentro do ovo? Dentro do ovo? Dentro. Mas o ovo não tava lacrado, Duda? Não. Ele tava aberto. O seu ovo tava aberto? Como tava aberto, Duda? Se antes nós pegamos na loja americana, Duda? Ele veio assim, ó. Não, mas aberto... Ele veio solto. Não, aberto assim ele vem. Tá falando no saco. Tava lacrado, tava grudadinha a fita, as coisas todas. Tava. Tava. Você pegou ontem na loja americana, nós ficamos brincando com dois ovos. Duda, qual que você vai querer levar? Vamos ver qual que você vai ter sorte. Eu teve mal sorte. Poxa, escolhemos o ovo errado. Deixamos o ovo com brinde e trouxemos o ovo sem brinde. Poxa, mas isso não se faz com uma criança. Não tá, nem no copinho, nem no saco. Não tem nem uma cartinha dentro pra ver se a pessoa tá. Não tem. Não, não é, pai. Você acha que a coelhinha da pai que veio aqui em casa pegou meu brinde? Não, foi lá no norte americano. Será que foi o coelhinho da Páscoa, Duda? Alguma criança pediu um ovo desse e ele levou seu brinde? Mas podia ter levado o ovo todo, né? É, eu acho que ele vai levar seu brinde. Dá maior trabalho, né? E o ovo tava lacrado, não tinha como pegar. Então, Duda se despede. Fazer o quê? Duda, o importante é o sentido da Páscoa, que é a ressurreição de Cristo, né? Então, é isso. Já tem chocolate? Muito. Felizes, com saúde, né? E você já ganhou o chocolate, então. Eu tava muito ansiosa pra saber qual era. Você queria saber qual era? Vamos fechar os olhos assim e imaginar assim. É a Ana. Fecha os olhos e imagina. É a Elsa. Fecha o olho, vai. Fecha o olho e imagina. Fecha bem os olhinhos. Fecha com força. Para de chorar. É. Para de chorar. Fecha os olhos assim. Vamos, eu e você. Fecha os olhos e imagina. Sério. Imagina que é a Ana, que é a Elsa. Qual que você queria que fosse? A Elsa. A Elsa? Então, imagina. Que foi uma trollagem. Foi uma trollagem do papai da mamãe. Eu, de madrugada, invadiu seu canal, filmei eu abrindo o ovo e tirando. Você não pintou o meu cabelo de rosa? A vingança. A vingança. Eu não tava nessa. Não tava. Eu não tava. A vingança da mamãe. Galerinha, põe aqui embaixo nos comentários se vocês gostaram da minha vingança. Não. Nessa eu não tava. Eu adorei a minha vingança. Nós vamos bolar outra. Fica tranquila. Tá. Vai ter a revanche. O outro bem pior do que pitar seu cabelo hoje não é pitar seu corpo. O cabelo até hoje não sai mais do corpo. Deu super certo a minha trollagem. Caracoliz. Dudu, Dudu, deixa ela. O dia das mães tá chegando aí. O dia das mães não pode fazer nada com a mãe. Tem que dar muito carinho e muito presente. Pode sim. E quem veio, Duda? Ah, eu. Ih, uhul. Então nós escolhemos certinho o ovo. Veio o que você queria. Ah, gente, eu não achei dito. Por que que tu tá fazendo isso? Vocês não. Troja a sua mãe. Por que tu fez isso, mãe? Por que você pintou meu cabelo de rosa, Duda? Mãe, eu podia ter feito alguma coisa menos pior. Tadinha, meu Deus. Cadê? Mostra aqui o brinde. Galerinha, veio com o brinde sim. Fui eu que arranquei o brinde. Não preciso ir americano em shopping nenhum reclamar. Era só uma trollagem com a Duda. Olha que linda. Peraí, vira pra cá. Ai, que linda. Bonequinha porta-joias, galerinha. Adorei. E aí, Duda, você gostou da minha trollagem? Não. Duda, mas... Vamos lá. Foi boa, não foi? Não. Não, foi bem feita. Porque você caiu certinha na minha trollagem, galerinha. Eu levei a Duda pro shopping, pra ela escolher o ovo. Pra ela comprar o ovo. Ela que foi lá, ela que pegou o ovo. Ela foi no caixa, ela apagou tudo. Pra ela ver que ela trouxe o ovo pra dentro de casa. Mas eu já estava tudo imaginando na minha cabeça que quando chegasse em casa que a Duda dormisse, eu ia arrancar o brinde dali de dentro e deixar a Duda com o ovo. Sem brinde. Mas quando você ia botar de novo? Ah, depois você vai ver o vídeo. Só é terrível. Então, vamos lá. Então, galerinha. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe seu like. Se inscreva no canal e tchau, tchau. Ah, também não se esqueça de seguir a Duda nas redes sociais que ficam no início do vídeo e na caixa de descrição do vídeo. Um super beijo para todos vocês que acompanham a Duda e tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Feliz Páscoa. Feliz Páscoa, galerinha. Se você não é inscrito no canal, clique na foto para se inscrever. E para assistir outros vídeos super legais, clique na miniatura.